Bom dia, André. Desses 21 vetos que devem ser apreciados hoje às 7 horas da noite, 14 são vetos parciais, ou seja, apenas partes desses projetos foram vetadas. Em outros 7 casos, a presidente Dilma Rousseff vetou integralmente os projetos aprovados pelo Congresso Nacional. Entre eles está a proposta que estabelece novas regras para a criação de municípios. O argumento do governo para vetar esse texto foi o aumento de despesas públicas. O Executivo já encaminhou uma proposta alternativa que foi aprovada pelo Senado, mas como foi alterada na Câmara dos Deputados, será analisada novamente pelos senadores. Por isso, há a expectativa de que esse veto seja mantido. Só lembrando, André, para derrubar um veto presidencial é necessária a maioria absoluta de votos na Câmara e no Senado. André.